Música Meu nome é Ricardo e eu faço parte da organização e da participação da Confraria faz uns 3 anos. A Confraria, ela nasceu porque a maioria dos empreendedores, quando eles estão começando o negócio deles, eles são muito bons no que eles fazem, eles são muito bons em produzir o produto ou o serviço deles, mas muitas vezes eles ainda não tem um negócio completamente modelado, eles não sabem como administrar esse serviço e esse trabalho deles. E 100% das vezes desenvolver um negócio não é a mesma coisa que fazer o teu produto ser muito legal e o teu serviço ser muito legal. Desenvolver um negócio tem a ver com outras coisas, que é adequar o teu produto ao teu cliente, que é fazer com que o processo da tua empresa funcione, que você consiga dar uma entrega consistente. E agora como é que você pega, como é que essas pessoas que trabalham o tempo todo e que estão acelerando a própria empresa, que estão na pista e estão tentando fazer as coisas acontecerem, como é que eles podem tirar um tempo para tentar aprender a abrir uma empresa e acelerar um negócio? Então a gente desenvolveu uma fórmula que foi um pouco do nosso aprendizado e foi um pouco de uma reunião de um monte de ferramenta que a gente foi aprendendo e foi fazendo sentido para a gente, que é uma fórmula em que não pode ter enrolação. Então na confraria as pessoas vêm aqui e elas não vêm para melhorar o serviço delas, elas não vêm para melhorar o produto delas, porque elas já são boas. Elas vêm aqui para tirar um tempinho que elas realmente precisam para pensar no negócio e para pensar no crescimento do negócio delas. A confraria foi para mim um grande veículo, um capitalizador de uma perda de vergonha. A confraria ajudou a melhorar o meu negócio justamente na questão de organizar os sistemas internos da empresa e traçar metas e planejamentos para os próximos anos e também em arrumar bem certinho, ajeitar bem certinho o que a gente oferece para o nosso público. A confraria de negócios legais não é um curso só para empreendedorismo, é um curso para a vida. A confraria ajudou a melhorar o meu negócio no sentido de fazer eu ver que eu posso agregar valor para o meu serviço, para o meu negócio, para o que eu faço e não necessariamente ser somente técnica. Eu posso fazer tudo o que eu quero tecnicamente, mas com o coração. A confraria me ajuda muito a ter uma visão do que eu preciso fazer daqui para frente, não só fazer o que eu preciso fazer agora, ter uma visão do futuro. A confraria para mim foi o marco da mente de deixar de ser criança e virar uma empresa de verdade. O momento mais marcante da confraria para mim foi quando eu mudei todo o meu business model covers, minha ideia foi de um lado e foi para o outro completamente diferente. Uma abertura de um leque de oportunidades, mas ao mesmo tempo uma oportunidade maravilhosa de conhecer muita gente legal. Eu acho que o que eu aprendi de importante na confraria foi acreditar nas minhas ideias. Acredito que está sendo renovação mesmo. A confraria não foi para mim, a confraria é para mim. Então, se você se identifica nessa situação de que você tem o teu negócio e você quer começar o teu negócio, você é bom no que você faz, mas você precisa construir essa empresa em volta da sua ideia, você deve vir para a confraria. E quando você vier para a confraria, você vai aprender de uma maneira super rápida e você vai conseguir de uma maneira super rápida e estruturar teu negócio. Um processo que muitas vezes demoraria muitos anos, você vai acabar fazendo em poucos meses, porque você vai seguir essas técnicas da confraria.